E aí pessoal, aqui que o Boss fala, é o Fabrics e vamos a mais um episódio de Civilization 5, exatamente, vocês pediram para eu ir para os cenários, não encerrar Civilization 5 e dar início uma nova série, não, vocês pediram para eu ir nos cenários, fazer os cenários, só que apenas uma pessoa me disse para fazer esse cenário aqui, a Conquista Não, pera aí, como assim? Engraçado, tem aqui o Conquista do Novo Mundo e essa versão Deluxe aqui Interessante Enfim, vamos fazer esse daqui, sem ser o Deluxe exato, vamos carregar o cenário Só que esse que acho que fica mais limitado a Espanha e aos nativos americanos aqui Deixa eu ver, líder aleatório não, esse é médio Francis I da França, não, aqui lá tá, deixa eu ver, quem que seria interessante? Estranho, é que é estranho esse negócio? É, aqui, se eu não tenho nada, só que o seguinte né, deixa eu ver, a dificuldade nível 2? Exato, a dificuldade nível 2 Ainda assim, não é tão difícil quanto a 3 Mas ainda assim, não quer dizer que seja totalmente fácil Mas eu acho que vamos na 3 mesmo É, acho que vou deixar líder aleatório Porque ninguém disse pra escolher líder E eu não tô com muita certeza pra ver como é que é esse negócio Enfim Vai ser o Warlord mesmo? Ou... É, vamos começar logo Ah, deixei aleatório e o jogo me escolheu a Isabela Eu acho que agora eu tô vendo que eu... Tá, em condição de vitória A vitória vai para a primeira civilização que chegar a pontuação de 1000 VP Eu acho que é Victory Points, é Você vai ganhar bônus VP por chegar na China Com uma escaravela de exploração e retornar as unidades de tesouro à tua capital Jogue quantas vezes você quiser Em cada uma das 6 civilizações Do mapa da América Muda a cada tempo que você começa o jogo Hum, vamos ver como é que é Deixa eu ver O que é isso aqui? Colombo, caravela Hum Aqui por enquanto não tem nada que... É Vamos mandar construir uma caravela? Opa, o que chegou aqui? Comércio, deixa eu ver... Ah, legal Vamos adotar esse comércio aqui que vai ser de grande ajuda Opa, peraí Exato Beleza Hum, é Maravilha Ah, já deve ter grande ajuda isso aqui Caramba, tudo é novo aqui pra mim Serial Ah, Scurvy Agora já me deu um Scurvy aqui 9, 10 hit points Ah, mas Switch parece que não é simples também Seguinte, então acho que é melhor ir pro... Hudson Onde que eu encontrei o Japão aqui? Mais uma caravela Ela já me denunciou Traga grau um Thanos, Scurvy de nook Um jeito é viajar para o oeste Mano, a grataia está sendo chato comigo já Tô chegando a uma terra aqui Olha Arawak, hum Não posso deixar que vá explorando não, realmente é meio que perigoso É Não tem dúvidas o meu com aquilo Não faz Encontramos o rio Atá dos Euroqueses Grande rio Caralho mano, a Inglaterra realmente está sendo pinchada Não tem dúvidas Não tem dúvidas Não tem dúvidas Não tem dúvidas A França te oferece esta proposição excepcional A França primeiro Mas aí está o Napoleão Muito bem Muito bem Nossa Nossa Que navegação feita Ok Ok Interessante, isso aqui é do antigo, do primeiro Civilization V Antes de qualquer expansão Interessante Muito interessante Oh ah Por que eu não escolhi antes? Por que eu não escolhi antes? Dezor na senão Vamos deixar ele fazer sinado por enquanto... os colonizadores estão chegando... Vamos ver, beleza... Coloniza Santo Domingo Ok, agora sim, dá pra vir aqui? Ok Deixa eu ver o que dá pra aguentar aqui Aqui Seria bom realmente ter alguma unidade que possa aguentar aqui O que? Ah Espada Se não precisar Será que eu estou colocando cheio já? Bom Aqui não estou colocando em lugar nenhum Eita, já deu 22 turnos, hein? Inclusive eu já passei da conta Ok Ok pessoal Chega por enquanto Não é Isabela que vai escolher não Conquista do novo mundo Beleza É isso aí pessoal Mais um episódio de Civilization 5 aqui pra vocês De cenários indo por cima Exatamente Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Até lá E fui Tchau 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 Tchau